E então pessoal, tudo bem? Anco Eric falando, estamos aqui para mais uma aventura de Don't Stop Together com a nossa queridíssima amiga Wigifred, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos aqui, pessoal, continuar sobrevivendo ao verão perto do nosso queridíssimo oásis aqui, né? Agora ele encheu de água lá, vocês podem ver que ele tá cheio d'água, né? O que ele não estava no último episódio, agora ele já encheu aqui, o que é bem, bem legal, né? Então nós vamos aqui acabar de construir nosso tapete de dentes lá para combater os cachorros, passar o verão por aqui e fugir da buraqueira daquele infeliz, daquele boss, né? Tem que ficar esperto aí com o barulhinho e com as pedrinhas subindo, que aí a gente fica livre do rapazinho, né? Nós temos uma aldeia de porcos aqui embaixo, nós temos alguns recursos aqui em volta, dá para a gente sobreviver numa boa. Nossa geladeira, nossa coca-pota tá ali, temos alguns itens aqui, então vai dar tudo certo, beleza? Beleza? Então vamos aí para a jogatina, que é isso que importa, mas antes disso eu vou pedir para vocês, por favor, que não são inscritos no canal, se inscrevam aí, acionam o sininho para receber todas as notificações, que é importantíssimo, tá? E para você que é meu inscrito no coração já, meu muito obrigado, antecipado aí, e aciona o sininho também, por favor, para você não perder nenhum episódio aqui das séries que vocês gostam, beleza? Então é isso aí, gostou do vídeo, já sabe, só para aquele like um sininho bizarro, medonho, para fortalecer o rolê aqui do Anquero e compartilhar o vídeo também é importantíssimo, pessoal. Cada vez mais é importante vocês compartilharem o vídeo aí nas redes sociais, na Steam, no Discord, no Facebook, para os amigos, WhatsApp, grupo, manda aí, pessoal, porque isso ajuda demais da conta, tá? Por favor. E não esquece também de conferir o meu canal alternativo lá, o CIS Play, com a série de Valhain, que tá pegando lá, pessoal, o trem tá feio, agora elas estão brusas, elas estão matando o Troll, agora um atrás do outro, é dois, três por episódio, beleza? Vamos enfrentar o Boss, vai ser uma confusão danada, e vamos começar também as novas séries. Não comecei ainda, porque como você sabe, eu tô super lotado aí de trabalho, por isso que eu ainda não iniciei, mas eu vou iniciar assim que eu puder, beleza? Então, vamos para a aventura. Essa tempestade de areia aqui é bem chatinha, né, pessoal? Assim, tem que fazer realmente aqueles óculos lá, porque... Olha lá o cachorro perdido lá até agora, pessoal. Olha ali, que ceboso. Olha lá, ele tá com a vida full ainda, danado. Morre, trem, feio. Vai pra lá, denônio. Você também, vem cá. Toma um banhozinho aí, ó. Aí, boa. Vem agora, vai. Aí, vai. Morreu. É, cachorros, né, pessoal? São poucos, é fácil a gente matar, né? Ainda mais com a Wigfried, que ela bate forte e toma pouco dano, né? Assim, não é que toma pouco dano, ela toma muito dano, igual os outros personagens. Só que ela tem a questão do regenerar toda vez que ela mata algum mob, né? Isso é maravilhoso na Wigfried. É o que faz dela um personagem tão legal de se jogar, né? Apesar de ter uma fragilidade imensa, que é a questão de só comer alimentos à base de carne, né? Isso não é realmente um bom negócio e dificulta bastante aí a jogatina no gameplay. Meus coelhinhos voltaram aqui, ó. Eu vim aqui exatamente pra pegá-los, né? Porque eu preciso da carninha lá embaixo e tal. Então, eu vim aqui pra fazer essa faxininha aqui, ó. Tirar os coelhitos das devidas armadilhinhas, né? Porque eu quero aqui pegar as minhas carnes e levar lá pro meu acampamento, né? Pra eu continuar alimentado lá e tal, aquelas coisas. Porque lá perto não tem coelhos, né? Não sei se vocês se lembram. No outro verão eu sobrevivi basicamente desses coelhinhos nas armadilhas aqui, né? Fui pegando, fazendo almôndega e tal. E foi super legal, né? Vou botar esse coelhinho no chão aqui, pessoal. E assassiná-lo. Porque aí eu pego a carninha do mesmo jeito. E eu tenho que matar esses coelhos aqui que eu tô esquecendo. Tô falando com vocês aqui que eu tô esquecendo de matar os coelhos, né? Então, eu tô ficando sem espaço no inventário ali. Meu inventário tá lotado, né? Pra variar, tá super lotado. Mas tá tudo bem. Daqui a pouquinho eu vou pra lá e esvazio lá nos baús que eu já fiz e tal. E vai ficar tudo certo, né? Tô pegando esses capins aqui. Porque capim é uma coisa que você não deve perder a oportunidade de pegar no verão. Porque vocês sabem que eles secam. Então, lá do meio do verão pra frente, você vai ter uma escassez de capim com certeza absoluta. Por isso até que eu tenho que controlar lá a minha quantidade de armadilha de dente. Porque armadilha de dente consome muita corda, né, pessoal? Então, consumindo a corda aí, eu vou... O capim, a corda consome muito capim também, né? Então, eu vou ter problemas aí de escassez de capim uma hora ou outra. A não ser que eu consiga fazer os óculos. Porque fazendo os óculos, eu posso ir lá no deserto e pegar os capins das iguanas, né? Que aí fica tranquilo. Porque a iguana dropa capim feito uma maluca, né? Então, facilita bem aí. Minha pedra térmica acabou aqui. Eu vou ter que fazer outra. Já vou providenciar isso aqui de uma vez, ó. Porque realmente, sem a pedra térmica, o negócio fica feio pro nosso lado, né, pessoal? Tô gastando madeira aqui de boas. Porque eu vou pegar madeira ali agora também. Logo ao lado tem muita madeira, né? A gente sabe que ali tem aquela devastação do boss lá que vai ajudar pra caramba na questão da madeira, né? E eu não quero ficar dando muita bobeira dentro do meu acampamento alternativo, né, pessoal? Porque senão a buraqueira, vocês já viram como é que é, né? Vocês viram aí no outro gameplay como é que foi, né? Destruiu o meu acampamento e eu tive que arrumar uma forma alternativa aí pra sobreviver. Vamos embora, o triguarde tá ali, muito de boas. Vamos lá, vamos pegar a capim aqui antes que eles sequem, que essa aqui é a prioridade. Depois a gente... Ó, já começou a secar, ó. Na minha cara aqui o capim já... Oi, escondeu, né? Então, depois a gente pega a madeira lá. Vamos pegar o capim primeiro, que aí depois a madeira fica pra depois, né? Aqui nos bifos ainda tem bastante capim. E aqui na savana faz bastante calor, né, pessoal? Não sei se vocês sabem isso, mas tem um índicezinho de multiply nos biomas, né? Tem biomas que são mais frescos, tem biomas que são mais quentes, tem biomas... Então, dependendo da estação do ano, é uma fraçãozinha pequena de multiply. Mas tem, tá, pessoal? Tem sim. A Klee não divulgou isso amplamente, não. Mas lá no começo, quando ela criou as estações, lá, sei lá, seis anos, sete anos atrás, eu vi uma nota da Klee lá no fórum falando exatamente sobre isso, tá? Que os biomas têm uns multiplyzinhos aí de temperatura, tá? Então é bom a gente ficar esperto aí por onde a gente anda, inclusive, tanto no inverno quanto no verão, né? Tô pegando capim sim para mais, tá, pessoal? Que eu vou guardar no Chester ali e vai ficar de boa porque eu posso não ter outra oportunidade, tá? Outra coisa que eu preciso dar atenção aqui e fazer com uma certa urgência é a questão do kit costura, tá, pessoal? Eu tenho teias de aranha lá e tenho dentes, né? Vou fazer o kit costura aqui para reparar não só a minha ibrela, como também a minha cartola para regenerar a sanidade, tá? Os bífalos estão de boa aqui, muito tranquilos, bastante, né? Tem bífalo aqui que não acaba mais, né, pessoal? Vamos combinar. Ainda estão estercando as florzinhas aqui para mim, ó. Tá tudo certo, né? Tá muito bem. O triguar de chapinha continua aqui de boa, não pegou fogo ainda. Se eu não ficar perto dele, até que ele não pega fogo, não. Vai ser tranquilo. O sem chapinha tá aqui, ó. Ah, o coelhinho foi fugir de mim e caiu na armadilha, coitado. Pobrezinho. Enquanto isso, eu vou deixando meu acampamento quieto lá, né, pessoal? Sossegado lá, ó. Meu acampamento original lá. Ele vai ficando lá sossegado e tal. Eu não preciso ficar indo lá nesse momento, né? Mesmo porque nessa altura do jogo, nós estamos já no dia 199 ali, se eu não me engano. Então, assim, nessa altura do jogo, você não precisa mais ficar criando item, né? A não ser que sejam itens especiais, que não é o caso agora, no verão, né? Então, eu vou deixar o meu acampamento original bem quieto lá, sem ficar mexendo muito nele. Exatamente pra ele não ter dano de fogo. Por quê? Não sei se vocês se lembram, o boss do outro verão destruiu minha máquina de bola de gelo, né? Se eu tivesse com a máquina de bola de gelo lá de boa, eu podia ir lá tranquilamente, que tava tudo certo, né? Mas como eu tô sem a máquina lá, é muito arriscado mesmo pegar fogo em tudo, tá? As aranhas estão aqui com uma certa tranquilidade, porque não tem nenhuma ameaça por perto, né, pessoal? E essas aranhas aqui eu tô deixando por aqui, vocês sabem, porque é o meu farm de vida, né? Quando minha vida fica baixa, eu venho aqui, mato umas aranhas dessas e a vida vai lá pra cima e fica tudo certo, né? Meu pronto-socorro são essas aranhas aqui, né? Os bífalos já estão de boa. Eu vim aqui pegar essas teias que eu vim aqui daquela vez, lembra? Que tem uma punhada de teias aqui, ó. Vou catar isso aqui tudo. Apesar de eu posso incitar a revolta de algumas aranhas ali, mas tá tudo certo. Sai correndo pra cá e tá tudo certinho, pessoal. Ainda tem muita teia ali, né? Muita glândula e tal. O que é, não é muito, muito necessário nesse momento não, né? As árvores estão realmente virando pedra, né? Estão petrificadas pra todo lado aí, ó. O aranhas dormindo aqui no chão, o porquinho já foi implicar com ela. Ele vai se dar mal, porque ele vai correr pra lá, ó. Morreu, coitado. Já era. Andrei pra cá, pessoal, porque eu lembrava que tinha umas pedras aqui, tá? Por isso que eu vim pra cá pra pegar essas pedras aqui. Pra pegar o nitre, né? Pra não passar perto de nitre também em nenhum momento, tá? As coisas já começaram a pegar fogo. A árvorezinha pegando fogo ali, ó. As coisas já começaram a pegar fogo onde eu estou, né? O que não é nada legal, porque eu tenho que ficar esperto por onde eu ando pra não queimar recursos valiosos, né? Vou pegar esses ouros sobrantes aqui também, pessoal. Porque pra reforçar meu estoque de ouro, né? Bastante pedra de ouro aqui, ó. Tá bem tranquilo a gente pegar. Cachorros nesse momento. Eu vou simplesmente voltar aqui e levá-los lá pra minha armadilha de dente. Porque eu não tô tão longe assim de lá. Os cachorros, pessoal, no verão, eles têm uma particularidade que é a seguinte. Eles, por ser de fogo, você tem que tomar cuidado... Opa, vou tomar dano. Tem que tomar cuidado onde você os mata. Por que disso, pessoal? Porque eles podem simplesmente botar fogo onde você não quer que pegue fogo, tá? Queimar florestas, fazer aquela confusão aí que não é nada legal, né? Porque olha a quantidade de cachorro, pessoal. Presta bem atenção nisso. É uma loucura, né? Trazendo eles aqui pra minha armadilha de dente antes que eles matem meu Chester, né? Que é importantíssimo. Aí, Chester. Agora não vão ter sossego aqui, meu filho. Aí, ó. Já morreu geral. Apesar do fogaréu, né, pessoal? Olha que fogaréu. Bom que tem uma fogueira de esfriar aqui, ó. Eu fico aqui tranquilamente só rearmando minhas armadilhas pegando o loot, né? E guardando tudo aqui pra depois sair fora daqui e não ter problema nenhum com o calor, né? Vendo umas mãozinhas aí. Uma delas vai levar. Não tem jeito. Porque vieram uma de cada lado, né? Pronto. Beleza. Tá resolvido o problema das mãozinhas. Agora vamos continuar catando a nossa parada aqui. Só tem que ficar esperto e com a buraqueira do boss do verão pra ele não atrapalhar o meu dispositivo de matar cachorros, né, pessoal? Isso aqui realmente seria uma péssima ideia, né? Já tem muitos dentes ali, ó. Se eu não me engano. Ó, 27 dentes ali, pessoal. Tem bastante, né? Eu vou precisar fazer uma comida aqui no meio do caminho porque eu tô ficando com fome. mas isso eu resolvo da seguinte forma. Eu ponho um capimzinho aqui, ó. Beleza? E venho aqui e cozinho uma carninha. E volto lá lá. Aí cozinho outra carninha. E volto lá lá. Não dá tempo nem de aumentar a minha temperatura, pessoal. Aí, ó. Pouquinho fogo. Já resolveu ali o rolê totalmente da questão da fome, né? Porque eu consigo voltar lá pro meu acampamento fazer almôndagas e tal com as coisas que eu peguei sem problema algum, né? Vou pegar esses coelhos aqui também. Aproveitar e já levar de uma vez pra botar lá na minha geladeira. Ó, pegou um fogo aqui em algum lugar. Aqui embaixo, pessoal. Já vai pegar fogo nessas árvores todas ali, ó. Obviamente por causa da minha presença, né? Ver se tem risco de chegar lá no acampamento. Não tem. Então tá de boa. Vamos embora daqui, Chester. Pegar uma tempestadezinha de areia aqui. Então isso que eu passo aqui esse pedacinho de deserto me dá essa tempestadezinha de areia na cara ali. Sempre assim, pessoal. Pronto. Tá ótimo. Tá de boa. Chegamos aqui no nosso campo de verão, né? Eu preciso fazer comidas, né? Com uma certa urgência porque a coisa tá ficando meio feia pro meu lado. Mas eu tenho bastante recurso aqui. Então tá de boas, né? Vou pegar um pouquinho de... Pegar um pouquinho de areia ali, ó. Porque eu tô na beira do deserto. Então vem um pouquinho de areia no meu rosto ali. Mas não tem problema não. Não me prejudica em nada isso, pessoal. Eu tô com minha vara de pescar aqui também, né? Então eu posso simplesmente pegar a vara de pescar aqui e dar uma pescadinha marota nela, ó. Tchói. Eu sempre esqueço como que pesca, pessoal. Sinceramente, sempre esqueço. Ó, levou minha vara embora, pessoal. Como assim o peixe levou minha vara embora? Como assim perdi a vara pro peixe? Não, peixe era um gigante. Comecei a assar aqui mesmo dentro do oásis, né, pessoal? A beirada da lagoa aqui. Eu comecei a cozinhar. Eita! Lá vem ele, pessoal. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. A buraqueira. Lá vem a buraqueira. Pode fazer esses buracos aí, filho. Pode fazer aí longe do meu acampamento de verão. Por favor. Eita! Tô me dando. Pronto. Tá resolvido. Peguei mais um pacotinho daquele ali. Eu vou abri-lo muito simpaticamente e ver um presentinho aqui. Opa, peixe. É isso que eu queria. Peixe é comida, né, pessoal? Então você já viu, né? Aí o filho come peixe e tá tudo certo, né? Mais um pacote. Mais um tampãozinho daquele. Eu sei que eu posso dar esses presentinhos pro boss, né? Que vocês me falaram que dá pra botar esses presentinhos pro boss. Isso é legal, né? Peguei uma coisa de suculenta agora. Ah não, foi um pacotinho. Pera aí. Uma cordinha. Vamos fazer um rango ali. A gente pode ir lá embaixo nos porcos pegar as berries. Vou fazer um kit de costura aqui, pessoal. Tô precisando de quê? De dentes. Isso é o que não me falta. No chest tá lotado. Então, dá uma consertada na cartola. Dá uma consertada na ibrela. Beleza. Tá ótimo. Vamos devolver essas paradas pra lá. Pra não ficar lotando aqui o meu inventário, né? Ah, eu não consigo guardar o peixe no... Não consigo guardar o peixe no... No coisa, não. Acho que eu tenho que matar ele. É isso? Nossa, não lembro mais não, pessoal. Pera aí. É, ele fica vivo ali no chão, ó. Vou botar um capimzinho aqui, ver se eu consigo assar ele. Cozinhar. Consigo. Boa. Peixinho assado aí, ó. Os porquinhos estão comendo essa parada aqui, ó. Aí faz aquele cocôzinho hiper simpático aqui no meio do caminho, ó. Oi. Esses porquinhos são engraçados demais. Uma das coisas que mais me divertiram no Don't Starve até hoje. As beias já secaram todas. Mais me divertiram nesse Don't Starve até hoje, pessoal. Foram esses porcos, sabia? A interação com esses porcos aqui sempre foi muito interessante. Muito engraçada. A Spider Queen passeando ali. Muito de boa. Sabia que aqui não tinha secado ainda. Vou pegar essas paradas todas aqui, pessoal. As berries, as cenouras. Esse aqui é aquele lugar que eu reservo comida, lembram? Esse lugarzinho aqui eu evito de vir para resistir a tentação de pegar a comida porque na hora que a escassez chega eu sempre tenho uma comidinha por aqui, né? isso é ótimo. Tanto no inverno quanto no verão, né? Os peixes, pessoal. Eu lembrei disso aqui depois que eu comi que eu lembrei. O peixe ele gera aquecimento, tá? Então cozinhar o peixe aqui para comer no verão se eu tiver com a temperatura já alta não é um bom negócio, tá? Eu lembrei disso aqui depois que eu comi eu vou dizer opa! Lembrei que o peixe ele esquenta. Você comeu o peixe ele esquenta. então você vai ganhar em um, dois, três graus na hora que você depois você comer o peixe. Então você tem que ficar esperto, tá? Se tiver com a temperatura já alta não come não que vai te dar dano. Olha lá aquelas árvores queimaram todas quase todas ali, pessoal. Ficaram poucas, ó para contar a história. Vim cá pegar meus coelhos, né? Porque isso aqui é a ração de sobrevivência do verão. Olha, os bifos invadiram as aranhas aqui, pessoal. Vai dar a maior confusão. Eles pisam ali, ó. As aranhas fêmeas e madeiras. Ixi, lá vem o buraquinho, pessoal. Lá vem ele. Faz ele farmar umas madeiras aqui para mim, ó. Mais cachorrinhos. Os cachorros estão gostando de vir quando eu estou aqui nesse lugar, né, pessoal? É incrível, né? Eles só vêm quando eu estou aqui. Vamos fazer exatamente igual o nosso zema da outra vez que vai dar tudo certo. Vou dar uma andada aqui para baixo só para reunir eles aqui, pessoal. Para fazer tipo uma filinha porque senão eu vou me dar mal. Agora vai. Agora eu vou levar todo mundo para lá, ó. então, hein? Então, 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 hein? Prontinho. Resolvido o problema. Coelhinho pegando fogo ali. Agora só pegar o loot, né, pessoal? Para variar. Quero pegar também essas minhas carnes vegetais que estão aqui, ó. Para fazer aquela gelatina, pessoal. É bom. porque se eu não me engano, a gelatina, ela refresca. Essas aqui já estavam quase perdendo, inclusive, hein? Preciso usá-las já. Descobri que se eu passar aqui no cantinho aqui a tempestade de areia não chega, não. Não chega em mim, não. O boss areia está bem ali, né? Olha lá. Está aqui em cima, ó. Olha ele ali, ó. Olha ele lá, ó. O bichão está ali. Essa mãozinha aqui. Eu vou ficar brincando com ela aqui, ó. Para não deixar ela chegar aqui no meu... na minha fogueira, ó. Já vai amanhecer. Daqui a pouquinho ela desaparece. Ela fica desorientada para pegar meu fogo, mas não tem jeito. Pô, acabou. Já era, minha filha. Fiz uma receita aqui. Acabou vindo panelada de carne, pessoal. O que não é um bom negócio, não, tá? Porque aquece também, tá? Não é um bom negócio, sim. É um bom negócio porque regenera muita vida, né? Sanidade e tal. A panelada de carne é sempre boa, mas ela se tem que ter em mente aí que ela vai esquentar, tá? Eu lembrei que eu tenho iguanas aqui, pessoal. Onde eu posso vir pegar capim, ó. Eu lembrei que eu tenho iguanas bem aqui ao lado do meu acampamento. Então, isso é ótimo. Eu posso vir aqui e catar o capim, né? Pelo menos de pouquinho em pouquinho a gente vai pegando. Aqui é uma pedreira, não é um deserto, ó. Então, é tranquilo a gente andar aqui porque não tem tempestade de areia. Olha aqui os capins da iguana aí, ó. Onde eu posso farmar, tá vendo, ó? Pedra pra caramba, flint pra caramba, capim pra caramba. Olha isso aqui. Olha que belezura. Ficar sem capim nunca mais na vida. E tem muita pedra de salitre aqui também, né? Eu tinha esquecido disso. Um pantaneiro ali, um pantanoso. Não vou perturbar aquelas iguanas ali não pra poder farmar mais... mais capim depois. Os anéis vão me perseguir até lá, mas tudo bem. Tem problema não. Vai pegar fogo aqui, pessoal, mas essas árvores todas em volta que são pedra. Então, o fogo não vai lastrar. Tem que cuidar das minhas armadilhas de dente. Ah, eu fiz as armadilhas de dente bem no meio do deserto, né? Nossa, Anco, é que você foi inteligente, hein? Meu Deus, pessoal. Fiz as armadilhas de dente aqui, ó. E a tempestade? Eu esqueci da tempestade completamente. Caramba, vou ter que realocar isso aqui, pessoal. E agora, hein? Nossa, vacilei e fez. Esquecido esse detalhe. da tempestade. Ou eu pensei na questão do óculos, não sei. Agora não me lembro mais o que deu na minha cabeça. Eu devia ter feito aqui mesmo, ó. Onde eu falei que eu ia fazer, ó. Caramba, hein? Vou começar a fazer um tapete aqui, pessoal. Fazer o quê, né? Que bobeira que eu dei, hein? Meu Deus. Começou um mini incêndio ali, porque eu tô aqui, ó. Não tem pra onde alastrar também, não. Tá tranquilo. Vou pegar essas paradinhas aqui, pessoal. Vamos lá ver o boss do verão de perto. Eu não cheguei perto dele ainda, né? Vamos lá ver o boss do verão de perto. Vai ser difícil por causa da tempestade de areia, né? Mas a gente chega lá, a gente dá um jeito. Tá bem ali, ó. Danado. Olha ele aqui, ó. Só de chegar perto dele ele já ficou hostil, será não? Opa, tudo bem, Antlion. Eu trouxe uma coisinha pra você. Toma. Gosta? Gosta, né? Ó, cuspiu, danado. Ah, ele me deu uma parada aqui, pessoal. Uma pedra do deserto. Olha aí, que interessante. Vai ser assado, né? Obviamente, foi pro deserto, né? Esfria, hein, coi? Esfria a cabeça aí, meu filho. Ele me deu isso aqui, ó. A pedra do deserto, ó. Que legal. Não sabia que ele dava um item, devolvia um item pra gente, não. Interessante. Isso aqui foi novidade pra mim, hein? Ah, porque minha pedra térmica também acabou, pessoal. Foi isso que aconteceu. Por isso que eu aceito tão rápido. O que que essa pedra do deserto faz, pessoal? Escreve aí nos comentários, por favor. Pra que que serve a pedra do deserto? É uma pedrinha até muita simpática, pra ser muito honesto, ó. Bem bonitinha. Óculos de moda. Esse óculos aqui que a gente precisa, né? A gente precisa de uma pele de porco e ouro e um ouro. A gente tem tudo isso aqui, eu acho. Vê, vamos procurar se a gente tem. Vamos botar mais fogo aqui pra iluminar lá pra cima. Boa. Acho que a gente tem tudo isso aqui, hein? Vamos ver. A pele de porco aqui não tem. aqui também não. Vai voltar a pele de porco, mas a gente pode destruir uma... destruir uma casa de porco aqui embaixo, ó. E pegar a pele de porco e fazer o óculos. Nós estamos dando bobeira aqui, ué. Vamos fazer uma marretinha aqui, ó. E pegar uma pelezinha de porco aqui agora, ó. Tá fácil de resolver. Aí, ó. Boa. Segura isso aqui pra mim, Chester. Porque aí eu posso simplesmente fazer esse óculos aqui, ó. Nossa, vou ficar muito steampan aqui, pessoal. Meu Deus, olha isso. Olha que belezura. Caramba. Ficou muito bom, hein? Ela... Ela põe automático o óculos, será? Como que equipa o óculos, pessoal? Desequipar. Equipar. Como que é, hein? Agora eu fiz um negócio não sei usar, né, pessoal? Como que resolve isso aqui agora? Ah, não. Não, se bem que não, ó. Ela tá... Ainda tá coisada aqui, ó. Ainda não consigo enxergar nada. Como será que equipa isso? Porque ela tá sem o óculos, ó. Ele sobe a sanidade. Estando equipado com ele, ele sobe a sanidade. Interessante. Olha, como que ela faz pra ela colocar o óculos? No verão, a carne seca rapidinho, né, pessoal? Incrível, né? Agora eu fiquei invocado. Como é que eu equipa esse óculos? Ou é só assim mesmo? Botou na cabecinha e tá tudo certo. Só que ele não tá usando o óculos, como será que faz, hein? Opa, 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 opa. Lá vem o buraquento. Eita, me deu dano. Eita, me deu muito dano, pessoal. Muito dano. Por causa do... Do garrado ali do... O garrado do deserto ali. Deu dano pra caramba. Ah, eu tô estourando de esquentar, né, pra variar. Não, vai me dar dano, não. Pode parar. Pode parar de graça. Ah, pessoal. Lembrei de um negócio aqui. Eu tenho que fazer o Desert Goggles com ele. Tem que pegar esse óculos e fazer o Desert com ele, porque senão eu não consigo mesmo, não. Tá? Ah, eu teria que pegar esse blueprint aí, certo? Do Desert Goggles. Porque só o Fashion Goggles ele não protege da chuva de areia, não. Agora que eu lembrei disso aqui, ó. Realmente não funciona, não. Não é assim que funciona, não, coelho, seu maluquinho. Você tem que fazer o Desert Goggles com o Fashion Goggles. Aí funciona, beleza. Porque senão você não consegue. Mas você tem que ter a blueprint dele, o Desert Goggles. O Fashion Goggles ele só te dá o... Ele só te sobe a sanidade, né. Agora que eu lembrei disso aqui, pessoal. Ah, coelho, presta atenção, meu filho. Muitas iguanotas por aqui, ó. Vamos dar uma espalhada na turma pra rever meu capim aqui, ó. pra fazer mais armadilhas de dentes. Fazer mais armadilhas de dentes é aquele lugar viável, né, pessoal. Não na... No lugar cilada que eu fiz, né. Catei minhas armadilhas lá, pessoal. Tô colocando elas aqui, ó. Fui lá, catei um monte de armadilha. Tô trazendo pra cá agora. Mas eu tô pensando aqui, isso aqui a gente pode fazer. A gente pode já ir lá pro nosso tapete de armadilhas e ficar por lá esperando os últimos cachorros, né. Do verão. Porque lá tem fogueira, tem tudo. Dá pra gente ficar lá de boas, né. Eu só vou fazer o seguinte. Vou fazer uma comida aqui, ó. Pra gente levar, entendeu. Porque as comidas estavam na minha geladeira já nessa altura que eu já apodreceram todas, né, pessoal. Não tem mais nada lá, né. Com certeza não tem, né. Então... Nós vamos precisar de uma reservinha aí, ó. Pra quando a estação passar, né. Fazer uns rangos aqui, ó. Aproveitar que eu tenho um recurso. Pra poder essa carne de monstro, inclusive, ela vai perder aqui, ó. Já tá... Finalmente. Aí, ó. Aqui já dá pra gente ir pra lá e ficar de boas. Ô, saudade. Meu acampamentinho antigo, ó. Meu acampamento de inverno. Meu acampamento de inverno e meu acampamento de verão, né, pessoal. Eu tô no acampamento de verão nesse momento. As carninhas de coelho ali também, ó. Eu posso pegar, né. Lembrando que no último dia de verão também o rapaz... O bozinho lá, invocadinho. O leãozinho formiga. Ele pode mandar o último ataque, né. Então eu tenho que ficar esperto aí pra não... Pra não tomar dano, né. Do ataque do boss, né. E não prejudicar a minha... Principalmente a minha... Prejudicar a minha... As minhas armadilhas ali. O meu tapete, né. Ó, mas as armadilhas de coelho também acabaram. O verão precisa acabar porque aí a gente vai ficar de boas. Já tá acabando também. Falta só um dia. Nós estamos aí no dia 210 da jogatina. Falta só um diazinho. Peguei esse carvão pra colocar ali, né, pessoal. Pra economizar madeira. Põe o carvão ali, dá exatamente na mesma e é show de bola. O verão tá indo embora mesmo. A fogueira tá me levando pra 3 graus centígrados, ó. O calor está... O calor tá indo embora. Eu fico muito perto da fogueira aqui e eu começo a sentir frio. Vai diminuir o fogo aqui e ela vai começar a manter de boa. Tá aí. Acabou-se o verão. Já era. Mais um verão aí. Que foi embora, tá. É... De uma forma bem tranquila, né, pessoal. E eu fiz aqui o que vocês me pediam pra fazer. Que é sobreviver lá no oásis, né. Vocês me pediram muito isso aí. Pra que eu sobrevivesse lá no oásis. Tem cocôzinho de glômer aqui até mandar parar. Essa caia não tá seca mais. Ela tá esturricada, coitada. Né. E eu tenho agora uma base avançada lá. Ó, as comidas do pô. O que eu falei pra vocês, pessoal? O único negócio que restou que foi o gelo. Porque o gelo, ele não perde, né. Você põe na geladeira, ele não perde, né. O resto estragou tudo. A gente já pode aqui agora tomar posse novamente da nossa casa. Com uma certa tranquilidade. Porque nós já estamos no outono, né. Isso é uma belezura. Tem cocôzinho de glômer ali até encostar na cerca. Dá pra botar combustível daqui até Pequim, mais ou menos. Né. De carro. Então, é uma belezura. Nossa plantação de cogumelo tá ali de boa. Vou replantar aqui. Que ele vai nos manter aí nesse primeiro momento, né. Enquanto as coisas começam a crescer de novo e tal. E tá tudo certo, pessoal. Mais um verão aí, ó. Sucesso total e absoluto. Tá? Então, com isso eu vou despedir de vocês aí. Finalmente, esse episódio longo pra caramba. Né. Desse verãozão aí, ó. Não é isso? Que realmente não tem muita dificuldade. Se eu vou viver dessa forma, não tem muita dificuldade não, tá, pessoal. É bem de boa. Tá jogando com a mecânica do jogo. E evitando problemas e tal. É bem, bem tranquilo, né. Vocês viram aí que é bem tranquilo. Não é isso? Então, é isso aí. Você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, né. Aciona o sininho pra receber todas as notificações, que é importantíssimo. Importantíssimo. Tá? E pra você que é meu inscrito aí do coração, meu muito obrigado. E peço também pra que você acione o sininho pra não perder nenhum episódio aqui dessa série épica. Beleza? Já sabe também. Gostaram do vídeo? Sapeca aí lá. Como pra lá? Até pra um sinistro medonho aí embaixo, que ajuda demais. Compartilhar ajuda ainda mais. Ainda é melhor ainda compartilhar o vídeo. Beleza? E não se esqueça de dar uma olhadinha lá no meu canal alternativo CIS Play, né. Que é bastante legal. Tá bastante legal lá a série de Valheim. Nós evoluímos bastante agora. Estamos guerreiros muito dos brabos, né. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço demais a audiência. Agradeço a paciência de vocês de coração. Fiquem bem e um abraço.